Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez vou fazer para vocês uma bolacha saudável, sem trigo, sem leite, sem ovos, super fácil e deliciosa. Vamos começar? Para a minha receita vou usar 150 gramas de batata doce cozida, vou amassar, amassar bem amassado. Amassei aqui, agora vou usar aqui 3 colheres de sopa de açúcar, 30 ml de óleo e 50 ml de leite de coco, vocês podem usar também o leite animal, leite normal, tá? Vou misturar, misturei bem, agora vou adicionar aqui 4 colheres de sopa de polvilho, polvilho doce, mas pode ser o azedo e vou usar também aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, vou misturar. Olha só pessoal, já ficou assim, bem consistente, tá? Agora vou adicionando aqui fubá aos poucos, depois eu falo para vocês quanto de fubá eu usei e eu deixo todos os ingredientes na descrição do vídeo. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui ó, bem consistente, tá? Eu usei aqui meia xícara de fubá, a minha xícara é de 200 ml, vou pegar assim ó, fazer pequenininha, assim, fazer uma bolinha assim ó, e vou achatar assim ó, vou fazer todos daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Eu fiz todos aqui, eu fiz todos aqui, eu untei e polvilhei com fubá, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando tiver assado eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, já ficou pronto, 20 minutos no meu forno, assim ó, racha um pouco, muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí pessoal, vocês viram aí mais uma receita super fácil e deliciosa, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também. Tchau pessoal e até a próxima!